Olá pessoal, aqui fala André Sugai. No vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês um mockup de texto isométrico, que é esse aqui que vocês estão vendo. Se vocês baixarem esse mockup, o link está aí na descrição do vídeo. Quando vocês abrirem no Photoshop, é só entrar aqui no painel de layers. Se vocês não encontrarem aqui o ícone do painel de layers, é só entrar aqui em window e depois clicar em layers. Na hora que vocês fizerem isso aqui, vai abrir o painel. E aqui dentro vocês vão encontrar três folders. Cada um desses folders é responsável por um efeito diferente, esse aqui é o primeiro. A gente tem aqui o segundo, que é de baixo para cima. Ah não, eu me enganei, o segundo é da esquerda para direita. E o último que é de baixo para cima. São efeitos bem fáceis de serem customizados. Esse aqui é o último. Eu vou abrir esse segundo aqui. Para você customizar esse efeito, é só clicar duas vezes em cima do Smart Object. A hora que vocês fizerem isso aqui, ele vai abrir uma nova janela com o texto. E aí a gente só tem que selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type, selecionar o texto que a gente quiser editar. Aqui eu só vou tirar o TUT da frente, vou deixar PS, dou um Command e Enter para finalizar a transformação, a edição do texto. E aí eu fecho esse documento aqui. A hora que eu fechar, ele pergunta se eu quero salvar, eu clico em Save, porque eu quero salvar essa edição. Ele vai atualizar o Smart Object. Assim que ele terminar de atualizar esse Smart Object, ele volta para o documento principal e ele já aplica os efeitos em cima da nova palavra que a gente inseriu aqui dentro do Smart Object. Como eu falei para vocês, é um arquivo bem fácil de se mexer e ele vem no formato PSDT. Quem não conhece esse formato, é um novo formato que o Photoshop aceita. Eu estou utilizando o Photoshop CC 2019, mas eu acredito que os anteriores não aceitem esse formato. Eu tentei abrir no Photoshop CS6, ele não aceitou, mas a partir do Photoshop CC 2019 você consegue trabalhar com esse formato de uma maneira muito simples, como se você estivesse trabalhando no arquivo PSD. A diferença entre o PSD e o PSDT é que o PSDT, toda vez que você abre, ele vai gerar um arquivo novo. Ou seja, esse arquivo ele vai ficar salvo no seu computador intacto. Então não tem nenhum problema aí, você não tem nenhum risco de alterar alguma coisa nesse arquivo e perder o que foi feito originalmente nele. Então toda vez que você abrir, esse arquivo vai estar sempre do mesmo jeito, vai estar sempre ali salvo certinho para você. E aí você só tem que entrar nele, fazer as edições que você quer, você atualiza os textos, faz o que você quiser e aí isso aí vai gerar um novo arquivo para você. Então o arquivo original vai ficar sempre salvo em segurança no seu computador e aí você sempre vai gerar uma nova cópia aí com o trabalho que você fizer. Então aqui eu já editei e ele já aplicou todo o efeito para mim em cima da palavra que eu coloquei lá. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do arquivo. Se vocês curtiram, por favor, deixem um joinha aí, compartilhem nas redes sociais, marquem os amigos. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias por aqui. E se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, aparece lá no nosso canal para conhecer, a gente tem mais de 500 vídeos publicados e se você quiser conhecer nossa fanpage também, se estiver vendo pelo YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima galera. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau! 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 Tchau!